Com a cabeça nas nuvens, mas os pés do chão, assim são os aprendizes de piloto de aviões de pequeno porte em Várzea Grande. Os populares manivelas estagiam com o gerente de hangar, José Francisco Duarte, o famoso Zezinho. Conheça agora as histórias desse grande mestre da garotada, Zezinho, é o nosso personagem de Mato Grosso de hoje. Em fevereiro, Rafael deixou familiares e amigos em Salvador, Bahia e veio para Mato Grosso realizar um sonho. Ser um piloto, um bom profissional e aqui nós temos a oportunidade de crescer, desenvolver, temos a experiência com bons comandantes, boas pessoas, um deles é o Zezinho, que cria oportunidades a todos que vêm aqui, porém a gente tem que se adaptar aos meios, aos modos, à cidade, não é um que consegue chegar aqui, trabalhar e nós estamos conseguindo, quem batalha um dia alcança. Para pilotar um avião de pequeno porte, uma pessoa precisa pagar 40 mil reais por um curso e ter um mínimo de horas de voo. Para voar por conta própria, são necessárias 40 horas de voo. Para pilotar para os outros, 200 horas. Em busca desta bagagem, rapazes do Brasil inteiro vêm para Mato Grosso para aprender a pilotar. Aqui, entram em contato com o gerente de hangar, José Francisco Duarte, o Zezinho. Eles chegam nos mais diferentes pontos do Brasil e a bagagem deles traz a esperança e a vontade de realizar o sonho, o sonho de ser piloto. Muitos deles não têm dinheiro para hospedagem, não têm dinheiro para comer, enfim, não têm dinheiro algum. E nós, enxergando esse lado deles da força, da vontade, nós sempre arrumamos uma maneira de colocar um lugar, outro, agrupar um com o outro, às vezes três, quatro, cinco, de vídeo, uma kitnet, para dormir no chão, né? E muitos deles não têm dinheiro para comer. Heverson é do município matogrossense de Nova Monte Verde e já cursou parcialmente faculdade de ciências aeronáuticas em Goiânia. Ele conta que foi em Mato Grosso que aprendeu mais que pilotar. O Zezinho ensina mais isso para a gente, a ser um piloto, não pilotar, né? Aprender a ser piloto, se portar como um piloto. O Zezinho ensina o que é o mais importante, que é você aprender a lidar com as pessoas, ser humilde, mesmo você estando aqui em cima ou embaixo, você trata as pessoas igual. Não fazer diferença, porque senão você não chega lá. Não é apenas voar, você tem que saber lidar com o passageiro, cuidar do avião, manutenção, documentação, vai é só um detalhe. O que dizer aí do Zezinho, a principal lição que você aprendeu com ele aí, esse contato aqui no hangar, no aeroporto de Vaz da Grande? Diversas coisas ele ensina para a gente, mas o principal, ele não ensina só a gente a consciência de um piloto, de um bom piloto, ele ensina a gente a ser um bom ser humano, né? Se a gente for um bom ser humano, com certeza vai ser um excelente profissional. Zezinho trabalha em hangar desde os 16 anos. Hoje, aos 47, ele contabiliza ter ajudado pelo menos 500 rapazes a se tornarem pilotos. E diz que só espera algo em troca. É muito gratificante para mim, cada um desses meninos, que eu chamo eles de meninos, eu trato eles como se fossem os meus filhos, né? É, geralmente os comandantes mais experientes, eles falam assim, ô, arruma um menino seu aí, sabe que é os co-piloto. Mas quando eles decolam a primeira vez aqui, a satisfação minha e daqueles que ajudaram, é tamanho, é grande. A aviação pequeno porte hoje, no Brasil, eu acho que Cuiabá é a mãe. Porque aqui, chega vários deles, se ajeita com carteira, com o primeiro emprego, e daí vai se gargando as grandes companhias. José Francisco Duarte, o Zezinho, é o personagem de Mato Grosso de hoje. Parabéns ao Zezinho. Vocês já repararam que durante a nossa vida sempre aparece alguém como se fosse um anjo enviado por Deus para nos ajudar, para interceder, para dar aquele empurrãozinho amigo? O Zezinho é dessas pessoas, é desses anjos. Só que ele empurra bastante gente e para o alto ao mesmo tempo. É transmitir aquilo que ele conhece e passar principalmente a experiência de vida, formando novos valores. É isso que, na verdade, Mato Grosso precisa e tem com o Zezinho. E o mundo está precisando também. Parabéns. Projeto Mato Grosso Verde 2010 é lançado.